Olá, boa tarde! Eu sou a Alessandra, professora do Camão de Penalóquio. Hoje eu vim aqui dar uma sugestão de uma atividade muito interessante com as vogais. O nome da brincadeira é Brincando com as Vogais. E o objetivo dessa brincadeira é o reconhecimento das vogais e também o reconhecimento do som das vogais. O reconhecimento do som de uma vogal junto com a outra. Tá bom? Então, nós vamos assim. Primeiro, o material que eu confeccionei foi o seguinte. Eu fiz cinco círculos amarelos. Cada círculo eu vou colocar uma vogal. Coloquei atrás um canudinho de papel. Quem não tem canudo de papel em casa, pode ser um palito, pode ser um pedaço de papelão. Mas o importante é que a plaquinha fique em pé. E depois, eu também confeccionei duas mãozinhas. Uma indicando. Uma mãozinha verde vai indicar que está certo. E a mãozinha vermelha que não está certo. Tá ok? Então, vamos lá. Vou simular aqui. Essa vogal, ela faz iiii, é a vogal iiii, aí a criança automaticamente, se tiver apropriada da vogal, ela vai bater aqui. Tá? E assim, sucessivamente. Eu farei com A, com O, com U, com I, com E. Depois, quando eu brinquei com todas as vogais, eu vou brincar agora com os encontros vocálicos. E vou colocar assim. Qual a palavrinha que eu formei? Aí a criança, aí a criança, aí eu vou repetir. Eu formei. Ai! Aí a criança vai bater. Ou na verde, ou na vermelha. De acordo com o que ela achar. Ok? Aí podemos fazer. Ai! Podemos fazer. Ui! Podemos fazer. Ei! Podemos fazer. Au! Podemos fazer várias possibilidades. Ok? Então tá. Essa foi a brincadeira. Muito legal. Espero que vocês gostem. Até outro dia. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.